Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tá aí, mais um Manhã do Rony começando e nós aqui juntos novamente. Eu amo esse nosso encontro, sabia? De todos os dias. E eu não me canso de falar isso, não. Vamos conferir então o que nós vamos ter hoje? Vamos lá. Antes eu quero saber. Você gosta de tomar chá? Tem gente que não fica sem. Os chás trazem diversos benefícios para a saúde. Eles podem ter propriedades calmantes, estimulantes, diuréticas, expectorantes, por exemplo. Algumas pessoas gostam de tomar o seu chazinho pela manhã, outras após o almoço ou ainda no fim da tarde. Enfim, será que existe melhor horário para tomar um chá específico? Bom, quem vai nos esclarecer daqui a pouquinho é a farmacêutica Annelise Taleb. Essa bonitinha que está no seu vídeo. E na cozinha, para abrir o apetite, teremos uma vichy soise, que eu adoro, que é uma clássica sopa fria francesa, de batata, né? E entra um pouquinho de alho poró. Mas olha, de prato principal, um cassoulet. Um cassoulet com frango confitado. A sobremesa? Eu só vou adiantar que um chocólatra não resistiria. Então, daqui a pouco, o nosso parceirinho, o chefe Stefano Zacchini, parceirinho, né? Vai revelar o cardápio completo. Com certeza. E quem será que vem me acompanhar com essas comidinhas hoje, hein? Bom, ela é cantora, compositora, jurada no programa Raul Gil, é muito talentosa, por sinal. E começou a carreira ainda na adolescência, como apresentadora e dançarina no programa Fantasia, se lembra? Lá no SBT? Pois é. Lançou seu primeiro álbum como cantora em 2000 e, desde então, seguiu emplacando sucessos que viraram trilhas de novelas. Inclusive, quem que eu vou receber? Ela mesma. A bonitinha da Tânia Mara, que vem relembrar momentos marcantes da sua carreira. Agora, vamos nos informar? Porque outra bonitinha hoje está arrasando também. E super competente, a nossa repórter Paula Preto. Separou as principais notícias para amanhã, para trazer para a gente. É isso mesmo, Paulinha? É isso mesmo. Vou passar aqui no meio de novo. Sou desobediente. Não adianta, né? Gostei do look, gostei do look. E até quebrar esse vaso, estão falando, aqui, na voz de Deus. Eu acho que você não quebra, não. Eu confio. Confio no seu equilíbrio. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. E você? Bom dia, bom dia para quem está em casa também. Rony, hoje é dia de falar de finanças. Vamos lá. Finanças. Tudo sobre finanças hoje. Ó. Você lembra, né, que a gente falou aqui sobre os impostos de compras internacionais? Do site internacionais. Lembro, lembro, lembro. A gente conversou muito sobre isso. Pois é, mas parece que o medo realmente afastou os brasileiros das compras online, viu, Rony? Uau. Em abril, as plataformas internacionais venderam 25% menos em comparação ao mês anterior. Isso é um valor bem significativo. Os dados do Banco Central mostraram que em abril, as compras internacionais de pequeno valor somaram mais de 700 milhões na comparação com abril do ano anterior. Uma queda de 20,1%. A gente consegue entender o temor dos clientes, né? Se você souber o valor pago de impostos, que é 60%. Ou seja, um pedido que soma 100 reais, por exemplo, Rony, o imposto devido será de 60 reais. Quer dizer, o preço dos produtos importados acaba não compensando, né? O que você paga é quase a mesma coisa do valor do produto. E a justificativa é de que a Receita Federal quer ter informações mais detalhadas sobre cada pedido. Já que atualmente, apenas cerca de 2% dos pacotes que chegam pelos Correios tem a declaração detalhada enviada à Receita. Eu lembro da sua opinião sobre isso. E refletiu nas compras mesmo. Brasil. Mostra a sua cara. O país dos impostos. Eu falei do vinho, né? Porque eu sou sommelier. Você toma 70% de imposto. Gente, socorro! Não tem o menor sentido. Antigamente, eu comprava livros, que eu sou rato de biblioteca. Livros técnicos, inclusive, de publicidade, que tinha agência de propaganda. Não pagava nada. Porque era livro técnico. Hoje, melhor você comprar uma casa do que comprar um livro técnico via e-mail. É caro. Via e-commerce. Socorro! Para com isso, gente. Para quê? Agora, Rony, você lembra também, com certeza, que a gente, aí você de casa também, a gente falou algumas vezes aqui sobre a campanha da vacinação contra a gripe, certo? Certo. Pois você acredita que menos de 50% das doses que foram aplicadas até agora? É pouco. Hoje, a campanha da vacinação termina hoje, dia 31, e está longe de bater a meta. 80 milhões de doses foram distribuídas e menos de 36 milhões haviam sido aplicadas até ontem. O objetivo era que o Brasil conseguisse imunizar pelo menos 90% do público-alvo, porque é necessário um número alto de pessoas vacinadas para uma efetiva proteção coletiva. Lembrando que você ainda pode ir até um posto de saúde se vacinar hoje e que os estados e municípios podem seguir a vacinação caso haja doses em estoque, ou seja, ainda dá para correr atrás do prejuízo se você tiver perdido o prazo e não tenha conseguido ir. Inclusive, alguns estados e municípios já prorrogaram oficialmente a campanha. Então, vale conferir a situação de onde você mora. Olha, a vacina contra a gripe, de fato, é efetiva. É bom que as pessoas tomem e, claro, se lembre do seguinte, você tem que tomar todos os anos, porque esses vírus são mutantes. Mutantes, é verdade. Então, todo ano, mas que ela funciona, funciona. Funciona. É isso. Importantíssimo tomar. E hoje é um dia de prazos, viu, Rony? Hoje é um dia de prazos. Você sabe do que eu estou falando, né? Porque hoje é o último dia para enviar a sua declaração do Imposto de Renda, que nós lembramos tanto aqui para você também. Você deve estar pensando, mas Paola, quase todo mundo deve ter enviado, deve ter declarado. Rony, a Receita Federal informou que ainda aguardava 3 milhões de declarações. Rony, a Receita Federal, neste último dia. É gente pra caramba que não declarou ainda. Mas antes de se desesperar, vamos a algumas observações importantes. Então, o prazo para enviar a declaração vai até hoje às 23 horas e 59 minutos. E enviando depois disso, dá para fazer ainda, mas haverá uma multa que pode chegar a 20% do imposto devido. Ou seja, pode ser um valor bem alto. Os microempreendedores também precisam fazer suas declarações de pessoa jurídica até hoje enviando a declaração anual de faturamento, que é obrigatória. Evite também enviar a sua declaração no final do dia, porque o site da Receita pode ficar congestionado e você pode perder esse prazo e pagar multa, mesmo com ela pronta. E se não conseguir terminar, evite multa enviando a declaração, mesmo que incompleta. Dá para fazer isso. Você pode enviar incompleta e depois você complementa as informações sem custo. Mas evita a multa e não significa que você vai parar na malha fina. Então, será que 3 milhões de pessoas farão isso ainda hoje, Rony? Vixe! Você sabe que se não fizerem, você sabe o que vai acontecer, né? Se você perder o prazo, olha aí. Olha aí. É isso, entendeu? Não perca o prazo, gente. Não olha a situação. Você sabe que é isso, Paola. É uma coisa cultural. Nós temos esse tipo de comportamento. Deixamos tudo para a última hora. E chega na última hora, também não rola nada, né? É verdade. 3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Não, porque estava no Brasil. Não, mas é isso. Fica, meu amor. Olha que está bonitinha ela, meu Deus do céu. Então, não está. Você é bonitinha. Pronto. Acabou. Isso. Até já, meu amor. Obrigado, viu? Obrigado, minha bonitinha, trazer essas notícias. Chegando as nossas dúvidas, inclusive, se você tiver alguma, é só você mandar as nossas dúvidas para o nosso WhatsApp. E a gente responde. Paola responde para você. Bom, o chá é com certeza uma das bebidas mais antigas consumidas pelo homem. E pode ser feito meio de combinação com água, principalmente, né? Mas folhas, ervas, raízes, cascas, talos, sei lá, entre outras. E, normalmente, seu consumo está associado a diversos benefícios para a saúde, sendo amplamente usado até na busca pela cura natural. Bom, ainda assim, são muitas as dúvidas de quem quer passar a tomá-los. Habitualmente, sei lá, ou até de quem já é adepto. Mas, para esclarecer muita coisa sobre o chás, eu hoje recebo a bonitinha da farmacêutica Annelise Taleb. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Como vai você? Elegante, chique, bonita e competente, que já me disseram. Obrigada. Muito bem, meu amor. Vamos lá. Começando, Annelise, chá é remédio? É remédio. Mesmo? Isso, remédio vem do remediar. Sim. Então, ele pode prolongar, ele pode retardar, né? Então, é um remédio, sim, com amplos efeitos e amplos estudos para cardiopatias, pressão alta, dor no joelho. É, tudo isso, tem estudos científicos falando que um simples chá pode fazer por você. Ai, que coisa boa. Então, ele é um remédio. Ele não é um medicamento. Sim. Mas, ele é um remédio. A gente teria que tomar todo dia? Sim. A gente tem que tomar todo dia. É assim, isso vai melhorar muito. Principalmente, se você fala em antioxidante, efeito antioxidante, anti-inflamatório. Com um chazinho só, na vida, você não vai conseguir um efeito, né? Tem chás maravilhosos, como o de camomila, que até está no livro da Gisele Bintin. Ela toma todo dia o chá de camomila. Por quê? Porque ela quer melhorar a digestão, ela quer ficar com a barriga chapada, ela não quer ter celulite, e isso a camomila faz. Ela é uma anti-inflamatória e digestiva. Só que, para tratar celulite, precisa tomar todo santo dia, porque é isso que vai fazer com que o corpo se desinflame ao longo do tempo. Bom, eu tenho camomila plantada na minha horta, tem todas essas ervinhas aí. Ai, que delícia! Mas, eu não tenho celulite. O que eu preciso é perder a barriga, Delícia. Então... É, vou começar a tomar mais. É, toma que vale muito a pena e o efeito é imediato. Olha, eu ouço falar muito nessa história da temperatura do chá. É, verdade. Isso é fato mesmo? É fato. Tem que ter uma temperatura certa? Tem que ter uma temperatura certa. Eu sei que não pode ferver a água, isso eu sei. É. Tem que esquentar, mas não ferver. Isso, para fazer o chá, você precisa, quando começar a ter as primeiras bolhazinhas, desliga. Por que isso? Porque tem algumas substâncias que são voláteis, que a gente chama compostos voláteis. Tem antocianinas, flavonoides, taninos e tem os compostos voláteis, como no boldo. Se você ferver demais a água, o composto voláteo do boldo se vai e com ele vai todos os benefícios que o boldo tem para o fígado. Então, começou a ferver, desliga e põe para a infusão. Tá. Depois que pôr para a infusão, você espera um pouquinho, também não tome muito quente. Existe, no Rio Grande do Sul, eles tomam muito chimarrão, né? Muito a erva mate. E tem uma grande incidência de câncer na laringe, de câncer no pescoço, porque toma o chá muito quente e toma a erva mate muito quente. Então, dá uma esperadinha. Quando tiver já suficiente para que não queime o seu lábio, é a hora de você tomar o chá. Nada de tomar chá muito quente. Uma coisa, nós estamos falando de chá, chá e você acabou de falar de infusão, né, Luiz? Então, vamos explicar o que é chá e o que é infusão. Tá na sua mão. O chá é só da camélia sinensis. Não existe chá de camomila. É que a gente fala, porque é estranho, né, dizer? A gente tá falando em off isso, né? Exatamente. Quero uma infusão de camomila. Como assim? Não é? Chá de camomila. Quero uma decocção de gengibre. Ninguém vai falar isso, né? Decocção de gengibre. É complexo isso. É complexo. E infusão? E olha, isso foi há mais de 5 mil anos atrás que descobriu. Como é que aconteceu? As pessoas estavam numa região onde tinha aqueles geysers com água quente e tinha camélia sinensis ali do lado e quando ela caiu, aquela água ficou saborosa e eles começaram a usar aquilo e começaram a pegar a água e o chá. Então é muito antigo essa mania de tomar chá, né? Então chá é só camélia porque tem cafeína, né? Sim. E tem teobromina. Isso, teobromina. Tem teobromina, flavonoides, tem a teanina. Teanina. Que é um excelente remédio para o cérebro. Quem toma chá verde todo dia, com certeza tem o que ir mais alto. Sabia nada disso. Bom, pode adoçar, né? Pode adoçar. Mas não deve? Não deve. É gafe. É uma gafe, adoçar, principalmente se você estiver na Inglaterra. Eles vão fazer assim para você. Mas você pode colocar um limãozinho para quebrar um pouco do amargor, né? Se for um chá preto. Você pode colocar um pinguinho de mel. Mel? Já melhorou. Daí já pode. Agora você já gostou mais. O Rony precisa adoçar tudo, Anneli. Na Inglaterra também um leitinho cai bem. Cai, cai. Mas deixa eu aproveitar. Você que morou na Inglaterra. É. Com um pão de mel, se for, por favor. Sim. Pode eu ter? Teapots. Ai, muito chique. Deixa eu falar, gente. A Elisabeth assiste a gente todo dia. Ela pediu para você mandar um beijo, Rony, antes de fazer a pergunta. Elisabeth? Elisabeth, de Itaquera. Manda um beijo para ela. Elisabeth, de Itaquera. Ó. Um, dois, três. Que você fala todo dia. Nossa, pronto. Eu não só mandei um, não. Três. Agora ela vai ficar feliz. Anneli, ela quer saber o seguinte. Você tem algum chá para imunidade? E ela também tem muito pesadelo. Será que a camomila, ou tem algum chá que ajude nesse sono mais tranquilo, além da camomila? Tem, sim. E chá para imunidade nós temos o gengibre. Ele é ótimo para isso. E nós temos a erva doce. A erva doce já tem vários estudos de que ela previne e melhora, dá uma aliviada na gripe. Vários estudos. E não só a gripe influenza, como a H1N1 também. Já tem estudo científico sobre isso. Sensacional. Eu tive erva doce. Claro. Ah, então. Erva doce. Claro, você não vai deixar de tomar vacina. É lógico que não. Você não vai deixar de ir no médico. Sim. Mas você tomar o chá, quando você sabe que você está com uma gripe repetindo, 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 é bom tomar erva doce e aumenta realmente a imunidade. Tem um monte de infusões aqui. Eu quero que você me diga para que servem. Já que você falou do sono, né? Vem cá, meu amor. Olha, eu acho que melhor do que ganhar um prêmio é você fazer parte de um festival de prêmios. Por quê? Porque aí você sabe exatamente o que você quer ganhar. Então, participe agora mesmo. Você vai capturar o QR Code ou você vai acessar o site que está na tela. Então, você vai fazer parte do festival de prêmios. Então, você vai concorrer hoje, durante a nossa programação, de um vale-compras de 750 reais e uma churrasqueira. Opa, demais, né? Então, olha só esse recadinho. Temporada nova do festival de prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. Então, seja premiado de segunda a segunda. Não fique de fora. Acesse festivaldepremios.com.br. Muito bem. Continuando. Para que que serve? Vamos lá. Hibisco. Hibisco. Hibisco é um chá diurético. Ótimo. Então, você que encha demais, está com a TPM, está inchadinha. Hibisco. Ótimo. É perfeito para isso. Erva doce, gripe. Olha. Tá, você acabou de falar. Erva doce, gripe. Tá. Aqui tem boldo. Boldo, ressaca. Ressaca, é? Ressaca. E se você está fazendo um tratamento hormonal, pega muito fígado. Então, boldo todo dia, até você se acostumar com esse tratamento hormonal. Pneumus boldos. Isso mesmo. Aqui, a hortelã. A hortelã é digestiva. Pode ver que nesses restaurantes chiques tem aquela hortelã que vem no copinho, né? Já com a hortelã lá dentro. Lá em casa não falta, mas é para fazer mojito. Ah, também. Também. Orégano, anti-inflamatório. Se você tem artrite, artrose, maravilhoso. Cebola, gente. Você está em... Cebola, ela é perfeita para desinflamar toda a região da boca e também garganta. Está com dor de garganta? Cebola. E assim, está lá na cozinha, é só pegar a casquinha, fazer o chazinho e vai tomando. O cravo, dor de dente. Ah, isso é clássico, é verdade. Dor de dente, ele é maravilhoso. É erva mate. E para aumentar a inteligência e emagrecer. Aumenta o metabolismo. Ah! É, por que as gaúchas são bonitas? Erva mate. Ah! É. Mulungu. Mulungu para pessoa bem estressada. Bem estressada. Aqui, ó. Hum, maravilhoso. Mulungu. Uhum. E aqui, o chá maravilhoso. O chá verde, que pode ser o preto, o longue, o branco. Esse aqui serve para tudo. Para cardiopatia, para emagrecer, para ficar inteligente. Cardiopatia, qual é? O chá verde. Chá verde? Chá verde. Para cardiopatia? É, para cardiopatia. Gente. Por quê? Porque ele desinflama todas as artérias, né? E ele também ajuda no colesterol. E ele ajuda a ter força no batimento cardíaco. Sensacional. Não é? Tem ali um limãozinho com mel, para quê? Isso, é quando você está muito amargo, você pega o chá preto. O chá preto é muito amargo, né? Porque ele sofreu oxidação até o final. Então, para quebrar aquele amargorzinho, se você não está acostumada com ele, um limãozinho, um melzinho, vai bem. E também, às vezes, o limãozinho vai adicionar um pouquinho de vitamina C em todos esses chás. E isso também é ótimo para a imunidade. Sensacional. Está vendo, Paola, como tem coisa boa com chá? Muita coisa. Infusões. Tem uma pergunta aqui, mas antes, só uma dúvida minha, Annelise. O chá, você falou do chá de cravo, por exemplo, que é para dor de dente. Tem que ser o chá? Adianta, por exemplo, mascar? Porque tem gente que faz isso, né? Pode, pode mascar. Melhor até o hálito, né? E é ótimo para prevenir gengivite quando você está mascando. Ah, legal. Mas ali, quando você está com aquela dor de dente, ele morninho, você deixa um pouco na boca. É um tempo legal de você ficar com ele na boca, né? Porque se você mascar, às vezes você está com dor de dente, não é tão bom assim. Agora, se você toma o chá, deixa ele ali um pouquinho, depois engole, perfeito. Inclusive, a Edenir, que assiste a gente também todos os dias, ela falou, parece que tem um chá meio famoso, que é gengibre, cravo e canela. Aí ela perguntou como preparar com esses três itens juntos. Então, esses são decocção. Ali, ó. A decocção, ela não pode simplesmente ferver a água e deixar. Você tem que colocar esses que são cascas, são raízes. Então, ela não consegue extrair tão facilmente esses flavonoides. Então, você vai colocar numa panela, vai colocar água em abundância, o cravo, a canela, o gengibre e vai deixar fervendo até que aquela água tenha cor, que vai dar entre uns dez minutos, sete minutos, às vezes até uns quinze. Daí, depois você retira, descansa, não vai tomar tão quente para não machucar a garganta e você vai tomando ao longo do dia. Ótimo. Agora eu pergunto, quindim, maria mole, isso aqui deve ser com broa de milho com toda certeza. Para que serve isso? Por que que a gente trouxe essas delícias aqui? Não sei, mas eu vou adiantar. Você já viu que quando você está numa hora do chá, né, todo aquele ritual do chá, está cheio de docinhos ali? Aqueles docinhos são, por quê? Porque se você colocar no chá um pouquinho de canela, a canela, ela vai segurar aquele pico de glicemia. Então, o açúcar no seu sangue não vai dar aqueles picos altos. Porque a canela vai segurar. Então, quando você come esses docinhos, eles não vão ser absorvidos com tanta facilidade por causa da canela. Então, por isso, eu posso comer tudo tomando um chá de canela. Aham. Aqui é uma broa de milho. Eu estou vendo ali, Nelisa, umas coisas interessantes. Você falou, Paulo, o que que é? Não, é que eu quero aproveitar a Viviane de Pinheiros. Ela mandou uma dúvida para a Nelisa, que inclusive é a minha também. Ela quer saber a diferença, Nelisa, entre os chás naturais, das ervas e aqueles de saquinho que a gente compra no supermercado. Tem diferença mesmo? Dá para usar esses que são mais práticos no dia a dia? Na verdade, eu recomendo que você compre no supermercado. Por quê? Porque no supermercado, os chás, eles passaram por uma grande fase de controle de qualidade. Então, esse controle de qualidade vai ver se não tem muito inseticida, se não tem sujidades como terra, pedras. Isso é muito importante para que você tenha um bom chá. Então, você pode ter certeza que se está no supermercado, se passou pela Anvisa, se passou pelo Mapa, que são entidades que cuidam da nossa saúde, é um produto de excelente qualidade. Agora, se você conhecer um lugar, um hervanário, você conhece o dono que sabe como ele comprou, daí sim você compra a erva in natura. Mas eu recomendo, se você não tem essa sabedoria, começa no supermercado. Com o sachezinho. Anvisa, olha aqui, vem cá comigo. Eu estou vendo umas coisas aqui. E você vai me explicar o que é isso. O que está escrito aqui? Noite, tarde e manhã. Por quê? O que é isso? Tem horário para tomar chá? Tem. Lembra da pergunta da moça que falou assim, ah, não estou dormindo muito bem, estou sentindo muito, estou com muita insônia. Você falou de chá de camomila, não foi? É, de camomila. Para ela tomar de noite, porque vai relaxar, realmente induz o sono. Agora, será que ela não tomou algum café ou chá depois do jantar? Será que ela não jantou muito tarde? Entendi. Então, esse chá, principalmente camélia cinense, que tem cafeína, tem que ser de manhã para acordar. O gengibre durante o dia, como anti-inflamatório, vai te dar muita energia sem ter cafeína. E já à noite, um chazinho para relaxar, um chazinho para você não ter flatulência, você vai dormir muito melhor. Para a noite, é camomila de novo? Camomila. Camomila, estou vendo, é uma coisa mágica, eu tenho em casa e uso tão pouco. Preciso usar. Preciso já, porque até anti-rugas. Agora, dizem que também o chazinho depois do almoço é bom para digestão, né? Sim, pode ser o erva doce, pode ser a camomila, pode ser a hortelã, que é maravilhosa. O chazinho de hortelã é sensacional. É. Não é só para fazer mojito, não. E é chique tomar um chazinho de hortelã, vai. Gengibre, para que serve mesmo que você falou? Aumenta o metabolismo, te dá energia sem ter cafeína. Bom, você que estudou farmácia, nós cantores usamos muito para abrir voz. Dizem que é bobagem isso, que queima a corta-bocalga, não sei o quê. É verdade ou não? Eu sempre fiz isso. É, porque ela esquenta, realmente ela esquenta. E assim, se você está em um lugar frio, você precisa disso. Até quando você vai em Nova York, você vai nos supermercadinhos, lá tem aquelas pastilhas de gengibre, para esquentar essa região. Então, com certeza, sim. Mas, cuidado, muito forte ou muito tempo, pode dar gastrite. Onde é que eu te acho, Annelise? Na farmácia de manipulação. Arroba Annelise Taleb. Isso, Annelise Taleb. Annelise com S. Isso mesmo. Obrigado, meu amor. Eu adorei essa pauta. Eu gosto, agora eu posso falar. Eu adoro um chá. E uma infusão também. Obrigado, querida. É um prazer. Obrigado, fique em paz. Muito bem. Minhas crianças, agora é aquele momento de dar uma piscadinha, para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Porque tem mais gente chegando aqui no Manhã do Rony. Piscadinha? Bonitinha, bonitão. Para você que chegou agora, um bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e fique à vontade, porque a casa é nossa. E não tem lugar melhor para bater um papo que a cozinha. É ou não é? Sentindo esse aroma maravilhoso, inclusive. Hoje, aqui no cardápio, é... Eu diria que é Ancienne Cuisine Française. Ou seja, o cardápio é francês. Mas não pense que por isso... Ah, é um lenço, é um prato, sei lá. Mas não pense que por isso esses pratos são difíceis de fazer, não. O carismático chefe Stefano Zaquini, nosso parceiro, vai mostrar bem que não há complicação de ter essas comidinhas, eu diria... Comidinhas não, comidas espetaculares, né? Impecáveis, né? E saborosas, com qualidade. Fala, bonitão. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tá bom? Ótimo, graças a Deus. Ótimo. Melhor agora. Não, melhor pra mim, porque olha, eu já sei o que você trouxe pra gente hoje. Pois é. Mas só que eu quero que você fale. Rony, hoje eu falaria que a comida é aquela comida que conforta, né? Aquela comida que abraça. E olha como combinou. O clima que está hoje, com toda essa comidinha, maravilhoso. Eu trouxe uma bichuçoise, uma sopa fria francesa, né? Só que também se serve quente a bichuçoise. Gente, também se serve quente. E aí, com esse creminha de hoje, eu preferi servir ela quente, tomar bichuçoise. Uau! Que o nome, todo mundo acha extremamente complicado, né? O que é uma bichuçoise? Uma sopa ou um creme de batata com alho poró, cebola, temperadinha com sal e pimenta, cozida no leite, por isso um creme. E fica maravilhosa. Nós temos aqui, ó, a bichuçoise incrível. E aí, ainda, para ficar mais ruim ainda, eu coloquei um pouquinho de crispe de bacon. Então, vai ficar ruim. Olha, eu adoro a bichuçoise. Sempre gostei de bichuçoise. Mas estou aprendendo uma coisa hoje, que é botar um crispe de bacon em cima. Isso vai ser maravilhoso. É isso. E aí, Rony, eu também trouxe de prato principal um cassoulet. Que todo mundo fala, mas cassoulet, o que é isso? Esse nome complicado, esse nome difícil. Isso que é a feijoada francesa, né? É isso mesmo, a feijoada francesa. Mas por quê? É isso, é uma feijoada francesa ou o que nós conhecemos aqui no Brasil como feijoada branca. Que, em vez do feijão preto, nós colocamos o feijão branco. E aí, o cassoulet você pode fazer ele com o que você quiser. Aqui eu tenho linguiça, tem paio, tem um pouquinho de carne de porco pernil bem picadinho. É como eu gosto de fazer. E aí, para finalizar, que é um cassoulet bem gostoso, eu gosto dele com sustância. O cassoulet clássico, geralmente, nós servimos com uma coxa de pato ou algo... Isso é um canar confit. Um canar confit, isso mesmo. Só que aí, para as coisas ficarem mais acessíveis, pessoal de casa, o que eu fiz? Um confit de frango. E, Rony, fica incrível, extremamente suculento. E aqui, para você ver o cassoulet, eu já puxei todas as carnes, para já deixar ela bem untuosa, né? Vamos dizer assim. E aí, ó... Você faz antes. Faço antes. Eu também. O feijão... Faço antes. Cozinho as carnes, grelho as carnes e cozinho o feijão só com uma folha de louro e um pouquinho de sal. Só isso. Agora, tem que deixar de molho quanto tempo? Rony, é esse o truque. Não deixe o feijão branco de molho. Não? Não. Eu cozinho ele com a panela aberta. Uau! Vai cozinhar, vai demorar um pouquinho mais, mas você tem controle do grão. Porque, ó... Eu tenho... Vou pegar aqui... Na França, não se faz o cassoulet com o feijão de molho. Não fazem. Exatamente. E aí, ó... Ele está mais firminho, né? Tá. O grão fica mais firme. Por isso que eu prefiro não cozinhar ele com a panela de pressão. E aí, a diferença do cassoulet para a feijoada é... No cassoulet você pode agregar bastante legume, bastante tubérculos. Se eu quiser colocar alho corói, eu posso. Se eu quiser colocar... Eu coloco cenoura, eu posso. Eu posso colocar salsão. Então, fica bem gostoso. Perfeitamente. E aí, de sobremesa? Ah! Ah, sobremesa. Estefano Zakini é um sinônimo... É um nome de desafio, sabia, Rony? Porque quem faz um suflê ao vivo? Eu vou fazer um suflê. Você está brincando? Não, não estou brincando. Os franceses... Os franceses chamam... Messie Suflê. Porque só quando o suflê está pronto é que vão servir. Exatamente. Ó, este aqui, nós temos um suflê que eu fiz alguns minutinhos antes do programa começar. Você colocar a mão no ramecã, o ramecã está quente. Tá. Ele saiu do forno e ele murcha. Murcha, na hora. Por isso que eu já tenho com o forno ligado. Meus ramecãs, ó, eu vou mostrar para o pessoal de casa. Eu já deixei os ramecãs untadinhos dentro do freezer. Tá. Porque eu vou fazer, enquanto vocês estiverem lá no principal, e vou colocar no forno. Nunca ouvi falar de uma coisa dessa, que quando o cara vai fazer... Não, quando o cara vai fazer o Messie Suflê, para tudo, ninguém mexe nada, cuidado e tal. E tem que esperar ele ficar pronto para servir o almoço ou o jantar. É isso. Manda na gente esse cara aqui. Exato. Esse é o terror dos confeiteiros franceses da cozinha francesa. É verdade. Sempre foi e vai continuar sendo. Mas aqui vai dar certo, porque vai dar certo. Bom, agora... Isso aqui é uma coisa fora de propósito. Eu amo, amo. Aqui amo também. Ó, esse eu tenho que dar os créditos, posso? Pode. O pudim foi eu que fiz. Mas o brownie, ou na França, não tem brownie na França. Não, não tem. Na França é o fonda. Por quê? Olha a textura desse fonda. Ele é bem cremoso no meio. Opa, para onde eu posso? É isso, é cremoso no meio, mas... Mas ele está bem assadinho nas laterais. Isso. E esse daqui, quem fez foi a senhora Zaquini. Foi minha esposa que fez. Ó, bonitinha. Ela está ali gravando a gente. Vem cá. Ó, mostra ela aí. Mostra ela aí, ó. Pois é. Agora ela morre de vergonha. Mas tem que dar os créditos. Claro. Foi ela que fez e foi a primeira vez que ela fez. Vou provar. E está incrível. Vou provar. Paola, você gosta de caçulé? Não precisa dizer mais nada. Mas a sobremesa também muito me atrai, Rony. Você gosta de fondant ou chocolat? Sim. Pudim de leite. Olha o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu. Nem falei do Bichuise. Porque nós vamos tomar hoje um Bichuise quente, que é raro. Normalmente, o Bichuise você toma frio. Isso mesmo. Mas já tomei muitas vezes o quente e gosta também. Pode tudo. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive. O Carlo mandou, ele quer saber, chefe, se muda o sabor, tomar frio ou quente. Muda o sabor? Bichuise? Frio ou quente não, né? Na verdade, para mim não vai mudar o sabor. Vai mudar, eu acho que o clima, vamos dizer assim. Se você estiver num calor e tomar uma Bichuise mais friazinha, você vai ficar mais fresco, mais refrescado. E aí no frio, aquece mais. O sabor vai manter o mesmo, eu acredito. Aquece mesmo. O Bonitão, onde é que eu te encontro? Rony, qualquer rede social, Stefano Zachini, Stefano Zachini em qualquer rede social. Acompanhe lá, porque vai vir uma novidade muito boa por aí. Muito boa, mas muito boa. Ainda não posso falar, mas o pessoal de casa aguarde, porque é incrível. É uma coisa que eu estava esperando bastante e que agora deu certo, então acompanhe lá. E fora o buffet, o buffet Senhor e Senhora Zachini, tem tudo lá nas redes sociais. Almoço em casa, buffet de crepe, tudo lá nos Stefano Zachini. Muito bem. Agora eu tenho que avisar o meu neto, Stefano, que mora em Portugal, para ele pegar lá o YouTube e ver você fazendo essa novidade, né? Muito bem. Não paro de comer. Pô, Fábio, que coisa triste isso. Mas comer é melhor ainda. Muito bem. Dito isso, bonitinha, bonitão. Eu vou para um intervalinho desse tamanho, mas volto já com um super papo com a bonitinha da cantora Tânia Amara. Você não vai perder, vai. Vai lá aí. Coisa mais linda! Raras vezes, eu tomei Vichy Suáze quente, sabia? Eu imagino, Rony, porque... Mas eu adoro. É, o clássico, né? A Vichy Suáze friazinha. Mas quente, ela aquece e aquece bem. Esse creme de batata fica incrível, ele quentinho. Que batata você usa para fazer, hein? Rony, pode ser a Asterix, é melhor, tá bom? Mas a batata inglesa também dá certo. Não vai mudar muita coisa. Mas a Asterix é mais usada, inclusive, lá na França. Isso mesmo. Tá bom? A cachulha tá linda ali, olha. Tá vendo? Você bate um crispe pra mim, Didi? Com certeza. O que sobrou, porque eu não tô vendo mais ele aqui, que eu comi todo, né? Aqui, ó. Deixei aqui. Um crispe. Vou deixar aqui. Um crispe de bacon. É muito bom. Ô, meu Deus do céu. Bem gostoso. Bom. E olha. Vou separar aqui, que eu faço questão de servir a minha convidada. Minha convidada de hoje é uma brilhante cantora, compositora, jurada no programa do Raul Gil. E começou a carreira dela ainda na adolescência como apresentadora. Era tudo junto, apresentadora, dançarina, do programa Fantasia. Você lembra lá no SBT? Muito bem. Ela lançou o primeiro álbum dela como cantora em 2000. E emplacou diversas trilhas sonoras de novela, além de ser essa mulher multitalentosa. Ela é mãe da Maisinha. Seja bem-vinda. Da minha mara, minha bonitinha. Olha aqui, meu amor. Fica no levante. Nossa. Estava com saudades, hein? Pois, a gente não se vê há tanto tempo. Muito tempo. Você está me falando que a Maisinha está com 12? 12. 1,72m. Maior que eu. Maior que eu. Tenho 71. Ela está enorme. Eu sou quase anão. Super alta. Que beleza. Que bom te rever, meu amor. Bom demais. Agora me diz aí, qual a fórmula da juventude? Porque o Rony Von, gente, há anos a gente se conhece. Eu participo do programa dele. Eu já estou aqui nos meus, né? De vez em quando eu vou lá, põe um botox na testa aqui, uma coisinha. Como é que faz para ficar assim? Ah, para. Você está com 15 anos de idade? Não, porque você é rica assim, eu acho que não existe. Eu já estou meio desacreditada. Como é que é? Será que em outra encarnação vai existir um casal como vocês? Coisa mais linda do mundo. Eu sou testemunha de que existe tampa de panela e que existe metade da laranja. Não é meu primeiro casamento. Olha. É o quarto. Você era casado com um querido amigo meu. Não vou citar essa história nem nada. Não deu certo? Vai dar. Uma hora vai dar com alguém. E comigo, deu. Que bom. Deus abençoe. Bota isso na cabeça. Você também. E fie isso na cabeça. Vai dar. Nossa, mas vocês tinham que dar. Hoje em dia tem muito essa coisa, né, Rony? Das aulas na internet. Vocês tinham que dar um curso, cara. Imagina. Ele estava contando aqui nos bastidores que todos os dias ele dá uma rosa, uma flor. Para ele que você escolhe as roupas, né? Escolhe as roupas dela. É o que visto. Gente, é muito romântico isso. É muito lindo. Agora, a flor é indispensável. É muito lindo. Porque eu sempre cantei o amor porque eu sempre fui muito romântica. É verdade. Suas canções todas são assim. Todas. E eu falo que hoje em dia as pessoas estão muito descrentes, né? Essa coisa do amor raso, dessa coisa... As pessoas falam do ficar, do não se envolver. Estou fora. Ou do amor próprio, que eu sou a favor, mas um amor próprio egoísta, que é da pessoa viver sozinha e se resolver sozinha. E eu... Não. Nossa, chega a ser desanimador. Mas aí a gente encontra casais. Encontra o Rony e a gente volta a acreditar que é possível. Eu não acho, Taninha, que honestamente que alguém possa ser feliz sozinho, não. Enfim. Eu também. Vamos falar de você. Eu me lembro quando você estreou no Fantasia. Uma beleza, né? Meu Deus do céu. Nossa boa. Nosso querido parceiro, o Grand Chef de Cuisine. Nossa, está maravilhoso. É. Stefano Zacchini. É o nome do meu neto. Stefano, é. Daqui a pouco vai me dar um bis, um bineto, porque o cara está com 27 anos. Caramba. Eu casei com 19 a primeira vez. Jovem. Fui fazer a primeira comunhão. Olha o padre, se enganou e me casou. Que idade você tinha quando você começou lá com o Fantasia? Fantasia? Eu tinha 14 para 15 anos. Agora você já tem 17. Agora você... Eu fiz 40 esse ano. 40 anos. Quarentei. Uau. Bom, eu vou fazer 79 agora em julho. Mas sabe que eu estou chegando à conclusão que eu não trocaria? Olha, olha, olha. Nossa, olha isso. Olha que coisa mais bonitinha. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Olha que gracinha, gente. Magrela que era só a boca. Cabelo. Nossa, mas foi uma época muito boa. Muito boa. Tenho muito orgulho. E a Tânia Mara, a apresentadora, como é que surgiu? Surgiu com o Silvio, fazendo o teste com todas as bailarinas. Éramos 50 bailarinas. Uau. A Valéria Balbi, que era uma das apresentadoras, foi para o jornalismo e ele fez o teste para buscar uma nova apresentadora. E nisso era uma só e acabou ficando duas, eu e a Amanda Françoso, na época. Amanda, minha amiga. É, super talentosa. E aí, assim, foi o meu presente de 15 anos, Rony. Eu sonhava com a festa e tudo, não tinha condição nessa época. No dia do meu aniversário, eu assinei o contrato como apresentadora. Uau. Então, foi um baita presente, inesquecível, né? Sem dúvida alguma. E trabalhar para o Silvio, né, gente? Foi uma aula. Eu acho que, assim, eu no início, assim, na minha infância, eu era muito tímida. Meus pais descobriram que eu me soltava no palco e a música foi muito importante nesse meu processo. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá no SBT e ter esse contato mesmo direto com o Silvio, porque era um projeto dele, né? Eu aprendi muito e eu me soltei muito para a comunicação e me apaixonei, né? Porque eu amo televisão. Eu também. Tanto que hoje estou lá no Raul e amando, assim, me emocionando com as crianças. É fantástico. E a música? Como é que você... Porque, de repente, você marcou muito e continuou marcando como cantora. Sim. A música veio a seguir ou já estava nas veias antes? Não, a música era... Sempre foi meu objetivo principal, mas até eu conseguir gravar o primeiro disco, veio a televisão primeiro. Uma ousadia da minha mãe, acho que ela está assistindo a gente. Ó, mãezinha, te amo, viu? Como é o nome dela? Cida. Dona Cida. Cida. Foi você que fez, né, Cida? Olha que coisa maravilhosa. Dona Cida e o Sr. Roberto. E o Sr. Roberto também. Minha mãe me enganou, Rony. Ela falou que estava tendo um teste no SBT para cantoras e, na verdade, não era. Era o teste para o Fantasia, porque era para bailarinas. Porque ela via que, tipo, ali poderia ser uma oportunidade de eu chegar onde eu gostaria que era conhecer as pessoas e poder apresentar o meu trabalho como cantora. E ela foi muito certa, né? Porque, nossa, o programa marcou para a história da televisão brasileira. A partir dali, eu realmente tive a oportunidade, bati lá no Estúdio Morte, que a gente ia já há um ano lá, tentando apresentar... Gravei lá. Para o César Augusto uma música minha, de voz e violão. E aí o César me viu na TV e o Antônio Luiz, que é meu padrinho maravilhoso, eu digo que é meu padrinho, porque o Antônio falava, olá, menina, o que eu te falo, César? E eu estava na TV e isso tudo, com certeza, colaborou. E aí o César marcou e me ouviu cantar pela primeira vez. E veio o primeiro CD. Eu tenho te visto muito no YouTube. Ai, que bom, que honra, gente. Eu tenho te visto muito. O Rony, bom me vendo no YouTube? Meu Deus. Você fala que é romântica, mas o que você leva em consideração quando você vai gravar uma música ou fazer uma música? Ah, o que me leva para a vida, Rony, sempre foi emoção. Bom apetite. Nossa, está cheiroso isso aqui, gente. E o que eu amo. Ah, eu também. Esse feijão branco com essas carnes todas, meu Deus, que delícia. Caçulé. Bom. Nossa. Eu vou dizer uma coisa, Stéfano, você é insuportável. Isso é bom, isso é bom. Cada vez mais. Que tempero maravilhoso. Mata o que o Rony, mata. Nossa, que delícia. E tem aqui esse franguinho confitado. Olha que coisa boa. Meu Deus do céu. Vou dizer, a vida é boa, a felicidade até existe, basta ter um caçulé do lado. A comida faz parte, né? Dessa felicidade. Claro que faz. Eu tenho essa ligação com a comida, ainda mais nesse friozinho de São Paulo. Olha a beleza pura. Taninha, vamos lá. Pingue-pongue. Acaba de mastigar. Pode falar. Pode falar? Vamos lá. Música. Uma música? Ah, não, a música para mim? Música, é. A música, é o meu remédio. Família. Família. Família para mim é, são os meus valores inegociáveis, assim. É tudo, é minha base forte, assim. Arrependimento? Eu tenho poucos arrependimentos. Mas acho que em alguns momentos, se eu, se eu fui, se eu errei. Arrei com as pessoas, o que eu fui, digamos assim, minha filha fala, mãe, você é bruta. Quando eu fui bruta com as pessoas, estou num processo evolutivo. Impulsiva, né? Já que a Maisinha falou. Maternidade. Ai, maternidade é, é meu propósito maior hoje, minha prioridade. Que lindo. Maior realização profissional. Profissional? Nossa! Eu me sinto muito realizada na profissão, assim. Eu agradeço muito a Deus. Mas eu acho que o momento do Se Quiser foi uma realização muito grande. Com todos os prêmios daquele ano, foi uma coisa que foi além até do que eu pedi a Deus. Então, sou muito grata. E a realização pessoal? Pessoal? Eu acho que hoje, pra mim, é o meu autoconhecimento. A liberdade de ser eu mesma. E não me preocupar tanto. Acho que eu já me preocupei muito com o que as pessoas pensavam de mim. Ou esperavam de mim. Hoje, eu vivo muito os meus propósitos espirituais. Eu com Deus. Então, assim, é eu com Deus. E eu me sinto muito em paz. Com esse autoconhecimento e liberdade. Maior inspiração? A minha filha. Maior medo? Perder as pessoas que eu amo. Uau. Fé? Tudo. Tudo da minha vida. Um defeito? Ai, acho que impulsividade, às vezes. Pra compensar uma virtude? Eu perdoo fácil. Lindo. Você não suporta? Eu não suporto ingratidão e falsidade. Bem-vinda ao clube. Te encanta? Humildade. Ah, essa é a minha amiga, a Tânia Mara. A coisa mais linda do mundo. Belo ping-pong, não? Fala a verdade. Obrigada. Também achei. Olha aí. Agora, olha. Sou com Deus. Olha, tá escrito ali, né? Tá vendo no GC? Sou eu com Deus, é. Sou eu com Deus, aí. É, porque o que o mundo espera da gente, a gente nunca vai atingir as expectativas. Eu acho que eu vivi muito tempo, assim, querendo suprir as expectativas das pessoas e me frustrando muito, me cobrando muito em relação a isso. Mas hoje, o que vale é eu com Deus. Deus sabe do nosso coração, das nossas intenções, né? Mas é, Tânia, isso faz parte do nosso ofício. Essa insegurança, essa coisa de você querer demonstrar que você pode, que você sabe que você é bom profissional. Essa é uma coisa que nos envolve, você sabe disso. Uma coisa também que eu aprendi com o tempo. Meu pai me ensinou. Não peça nada a Deus. Você é o construtor do seu próprio destino. E muitas vezes, quando você, quando Deus quer castigar os homens, atende os seus pedidos. Caramba, forte isso, hein? É. Eu quero tanto, eu quero tanto. Você tem? Aí você vê que não era nada daquilo. É, eu, na verdade, eu sempre fui muito grata e eu sempre acreditei assim, que se as coisas não acontecem, é porque Deus tem algo melhor. Minha mãe me ensinou muito isso, né? Eu nascida sempre através das orações da fé. Isso foi uma coisa que sempre esteve comigo. Mas pelo fato de eu gostar muito de cuidar das pessoas, e eu tinha muita dificuldade em dizer não, isso eu não sabia, mas acabava que eu não estava inteira. E aí aquela coisa de você querer suprir as expectativas, ou não saber dizer não, ou quando você diz não, você se sente mal e culpado. Hoje eu me sinto muito tranquila em relação a isso. Até porque, sendo mãe, a gente precisa trabalhar isso para poder dar limite aos filhos, né? Claro. Então, é um exercício diário meu já com a minha pré-aborrecente lá em casa. Eu fui pai com guarda de filhos, isso é uma coisa que não é única, mas é muito rara. É bem raro. Criei a minha menina, meu menino, os mais velhos, sem mãe. E uma coisa que eu aprendi é exatamente isso. Quando chega a essa idade que a Maisinha está entrando agora, meu Deus, eles ficam de mal com o mundo. Sabe, o mundo está errado. E falando da Maisinha, eu sei que ela tem o talento herdado da mãe e da avó. Diz que está cantando muito. Está cantando muito. E assim, é uma sensibilidade. Ela começou a estudar música agora com o Lucas, que é professor, encontrou ele lá nos bastidores do Raul Gil, porque ele dava aula para algumas crianças. Ela fez um tempo com o Thiago Gimenez, mas pouco. Mas ela, desde pequenininha, ela já tinha uma afinação e um gosto musical muito próprio dela e peculiar para a idade dela. E aí tem o inglês perfeito e tudo, mas tem uma lágrima na voz, que é o que eu falo. Cantar bem, muitos cantam. É emocionar, é para poucos. Quando eu postei esse vídeo, ela chegou da escola, chorou. Apaga, apaga. E aí depois ela viu os comentários, porque ela tinha muito medo, acho, dos comentários. E ela falou, não mãe, pode deixar. E aí ela acabou compartilhando na rede social dela também. Que bonitinho. Cantando música do musical. O rei do show. 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 E ela tem um inglês perfeito. A mãe baba, né? O tio também. Entendi. Vai ser não né? Acho que é não né, né? O que é que ela é? Como tá no ar? Tá no ar mesmo, olha lá, olha lá. Estamos nós três no ar. Nossa, agora no ar não vai esse cheiro que ele tá sentindo. Pois é, não. Isso é perfume. Nossa, isso é. Como é que eu faço agora? Tony, pode pegar a colher, Tânia, também. Faz um buraquinho no meio e pega a caldinha e se divirta. Nossa. Olha, fiz um buracão. Você também fez né, Tânia? Olha, olha. Eu fiz. Vou lá, olha. E essa é a graça do soufflé. E vai embora tudo. Olha aí que eu vi. Olha que absurdo. Eu tenho que apanhar, não é possível. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Cuidado que é bem quente. Ah, quente. Tá quente mesmo. Cuidado mesmo que é minha mão. Meu Deus. Vou pegar só um pedacinho. Tânia, precisa cantar pra gente aí. É quente, mas é bom. Bom demais. Eu vou cantar e depois vou comer. Tânia. Vou guardar pra você. Onde é que eu encontro você, Tânia? Ah, Instagram, no meu site, no YouTube, né? No canal do YouTube. Inscrevam-se. Curtam, compartilhem. Tânia Amara Oficial. Tânia Amara Oficial.